Música O amor da humanidade se acabou Quantas vezes ouço alguém falar E o bom sentimento terminou E assim a humanidade vai vivendo Desvairada e sem respeito Vivendo por viver Morrendo por morrer Sem se importar como errado Ou qualquer direito Oh, Jesus é a saída Jesus é a saída Jesus é paz e vida Jesus é paz e vida E agora há muito mais Agora há muito mais Sem mostrar o seu amor Oh, Jesus é a saída Oh, Jesus é a saída Porte poderosa Porte poderosa Dios é SBS amorposa Amém. Quantas vezes ouço alguém falar Que a humanidade está se destruindo Quantas vezes ouço alguém falar Que as profecias estão se cumprindo Quantas vidas novas tão pequenas Nos vícios se entregam e se jogam Nos desencontros e incertezas Desta vida Alucinadamente se consomem Vem desse apoio A Jesus é a saída Jesus é a saída Jesus é a paz e vida Jesus é a paz e vida A Jesus é o fasc Claudem Deus é a paz e vida Jesus é a paz e vida Jesus é a paz e vida Jesus é a paz e vida Amém. 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 Amém.